Bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria, o Dr. Paulo Valzac. Como você está hoje? Você está cansado, às vezes desanimado, sem uma perspectiva, ou até mesmo sem uma direção? Esperando apenas por um sinal ou algo assim? Bem, quando eu falo sobre fé, intuição ou sinais, em geral as pessoas começam a viajar nesses conceitos. E esquecem que eles são ferramentas práticas, que você inclusive pode usar no seu dia a dia. Mas tem muita gente que não acredita nisso. E tem um agravante maior ainda. Quando você está naquela dificuldade, agitando os pensamentos, perdendo a razão, seria justamente nesse instante que você precisaria colocar em prática tudo isso. Vou falar hoje sobre os sinais. Pois todos os dias recebemos um sinal, nos direcionando para algo melhor. Mas parece que estamos com os olhos completamente fechados. Tenho centenas de alunos praticantes da técnica de limpeza e cura energética Roponopono, e às vezes nós paramos para conversar. E eles me contam sobre os sinais que apareceram em sua vida. Todos eles para mostrar o melhor caminho. Eles aprenderam a ler os sinais. E eu comecei a perceber que precisamos realmente fazer uma leitura desses sinais do universo. Ah, doutor Paulo, isso tudo é bobagem. O universo não nos manda sinal nenhum. Bem, então que tal um desafio? Que tal mudar a sua percepção? Começar a entender o que o universo está querendo escrever, falar com você? Todos os dias, algo acontece para você. Não que você seja o centro do universo, não. Nada disso. Você é uma peça do universo. E por ser uma peça, está conectada ao todo. Ou seja, todas as outras peças do universo. Se você abrir bem os olhos da percepção, perceberá que os sinais podem chegar até você de três maneiras. Primeira, pelos sonhos. Como você não dá valor aos sonhos e não consegue interpretá-los, você acredita que é apenas um sonho. Mas às vezes são neles que estão as verdadeiras respostas. Outras vezes é uma pessoa que você encontra na rua, no trabalho ou na escola, que te dá uma dica, te dá um sinal, uma direção. Algo que você não pensou, mas na correria e, claro, na sua rigidez pessoal, certamente deixa passar. Pense bem nisso. Às vezes é como observador que você capta tudo. Você olha, percebe as coisas acontecerem ao seu redor, percebe as coisas acontecerem com outras pessoas, mas não atenta ao fato de poder tirar um proveito desses fatos para construir a sua experiência pessoal. Então, estamos de olhos fechados? Sim, estamos. Estamos imersos na correria do dia a dia. Queremos resolver problemas sem conhecê-los. Queremos tudo para onde? A síndrome da ansiedade. Queremos aprender sem ler. Queremos criar sabedoria sem praticar. Seguimos o fluxo da boiada com os olhos fechados para encontrar amor. Mas todos nós sabemos que de olhos fechados encontraremos apenas sofrimento. Hoje, pense nisso. Tem um sinal acontecendo, chegando, batendo na sua porta. Não o despreze. Pare, respire, se conecte. Abra sua percepção. Comece a entendê-lo. Quem sabe esse áudio aqui não é um dos maiores sinais que pode, de alguma forma, fazer você repensar sobre muitas coisas. Lembre-se, fé foi feita para exercitar, intuição para te dirigir e sinais para mostrar o melhor caminho. A pergunta é, você vai perder essa chance de viver melhor? Pense nisso. Eu desejo a você um ótimo dia.